O Iceberg do Sonic Todas as teorias e mistérios E que isso é urgente Toda vez que eu faço um vídeo, cara Aqui pro canal, eu tenho que planejar tudo Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o roteiro de um dos Vídeos que mais me deu trabalho de fazer Que era o Sonic as El Filme Isso aqui que vocês estão vendo É só o storyboard e além disso Ele tem o roteiro também escrito Ou seja, muita coisa que foi feita pra poder Planejar e produzir ele É que na época eu usei muito papel, só que hoje eu tô usando Outros programas, que é o PDF Element Cara, ele é perfeito pra poder organizar e planejar Tudo, planejar storyboard, planejar Um monte de roteiros, um monte De escritas, um monte de textos Ele também é bom porque se você faz Também no papel, como essa mania que eu tenho Você pode importar cada um Desses projetos, desenhos, escritos Textos, o que for, o roteiro, o que for E você pode, cara, editar ele direto Do computador ou até mesmo no celular Porque ele também roda em celular Essa é a parada que eu acho mais genial, cara Porque isso facilita demais a minha vida Já que quando eu faço reunião Ou de roteiro pra episódios e vídeos assim Eu preciso fazer reunião fora E como eu já tô com o celular Eu já posso usar tudo por lá Ele importa, ele faz qualquer tipo Trabalho que você escreveu à mão Você é editável Não pode ser Pode ser genial Então você que nunca usou o PDF Element Baixa aqui o link Tá aqui na descrição, beleza? E agora vamos pro vídeo O Iceberg do Sonic Todas as teorias e mistérios e creepypastas Sendo resolvidas agora E é sobre isso que vou falar agora Se você não conhece essa teoria Esse conceito do Iceberg Sobre qualquer coisa Eu vou te explicar O Iceberg é aquele grande bloco de gelo Que quanto mais fundo você explora Mais sombrio e perturbador pode ser Porque é incerto o tamanho de qual é A profundidade de um Iceberg E no caso fizeram isso pra várias franquias Jogos, animes, desenhos, o que for Pra poder explicar essas teorias E nesse caso eu quero fazer a minha versão Que é a versão do Sonic Então vamos lá Sonic geração deveria ter três personagens Cara, isso aqui é uma teoria que faz sentido E bem no começo, sabe? Do projeto lá do Sonic geração Seria até interessante ver tipo Três Sonics diferentes Porque você tem três categorias E eras lá Que é a era clássica Era Dreamcast E a era moderna Mas isso aí não vai funcionar Porque a ideia oficial Na verdade era trazer o dublador Ray Old Drummond Pra poder voltar a dublar o Sonic Ele é famoso Porque ele começou a dublar o Sonic Na era Dreamcast Ele dublou no Sonic Hero Sonic Adventure 1 e 2 Enfim, ele ficou dublando esses jogos Até ser trocado depois que o Sonic X surgiu É que ele não iria fazer um terceiro Sonic Ele só iria voltar a dublar o Sonic moderno O grande problema disso tudo É que quando ele foi chamado Pra fazer essa voz E esse contrato com a SEGA Ele achou o contrato ridículo Pagando muito pouco E forçando ele a se mudar de cidade Então seria tipo Impossível ele voltar a dublar Infelizmente Porque ele é muito bom O Mighty Ray seriam protótipos do Sonic Cara, isso é um mito que até eu acreditei durante um tempo Na verdade eles não são protótipos nem nada Eles só foram personagens criados por um jogo chamado SEGA Sonic Arcade Já que o jogo focava muito mais em ser um jogo multiplayer de exploração e de flipper O legal desse jogo é que você tem três personagens que são bem parecidos com o Sonic na sua jogabilidade E esse é o propósito do Mighty Ray ter aparecido lá Eles eram apenas personagens criados da mesma proporção que o Sonic Pra ter exatamente a mesma jogabilidade E eles só foram ter diferenças de verdade Quando saiu Knuckles Chaotix Onde o Mighty apareceu E também o Sonic Mania Plus Onde, sabe, teve um modo em core e eles apareceram na história O Mighty, por exemplo, é o mais forte e também tem uma resistência Enquanto o Ray, ele consegue voar que nem a capa do Super Mario World E não, eles não são protótipos de Sonic Muito menos protótipo de Tails e Knuckles Apesar de ser bem semelhante hoje em dia O Mighty de Knuckles Chaotix era na verdade o Sonic Só que foi trocado Cara, não existe uma teoria oficial que explique isso O Knuckles Chaotix é um jogo que foi evoluído de vários protótipos Mas a ideia de ter um Sonic com um personagem secundário no jogo do Knuckles É meio bizarra Porque, você sabe Imagina um Luigi Dimensions Se o Mario fosse jogável desde o começo O Luigi iria perder o foco de lá Já que todo mundo sabe que o Luigi é um personagem secundário A mesma coisa acontece com o Knuckles Se o Sonic tivesse jogável lá Claro que ele iria perder, sabe O status de estrela do próprio jogo Então, é meio ridículo comparar isso Agora, as pessoas dizem isso Justamente porque o Mighty, ele tem sprites muito parecidos com o Sonic Mas isso vem lá do jogo, só é que é Sonic Arcade O Mighty, ele foi feito com uma proporção parecida com o Sonic Então é bem comum ver essas animações Tanto que a galera da SEGA americana que trabalhou nesse jogo Meio que reciclou muitos sprites Então até faz sentido acreditar numa história dessa Agora, a verdade é que ele não foi pensado pra estar nesse jogo E sim, o jogo era pra ser um jogo do Knuckles Pelo menos, até que uma beta vaze e mostre isso como uma prova Tanto que o Sonic e Tails aparecem no jogo sim Nos créditos finais do final perfeito E Knuckles Keorix era na verdade um jogo solo do Sonic Então, isso aconteceu Existe uma beta que vazou bem no início dos anos 2000 Que é o Sonic Crackles Esse jogo, cara, é uma tech demo praticamente Onde você tem o Sonic e o Tails presos por um anel magnético É bem igual, cara, a fase que você tem, sabe Jogando com o Knuckles Keorix Na verdade, até esse cenário beta É muito parecido com uma das fases que tem na versão final A jogabilidade é igual E tem até algumas coisas novas Tipo o minimapa 3D Beleza, só que o jogo, ele basicamente foi, sabe O projeto foi arquivado E começaram a trabalhar num jogo solo do Knuckles Pra expandir muito mais, sabe A história com os outros personagens também E pro Knuckles ficar com alguma outra fama Além de ser um vilão enganado Sonic, ele está louco A SEGA queria expandir os jogos com o Sonic Pelo menos com os outros personagens Pra criar franquias próprias E o Knuckles Keorix surgiu desse jogo Sim, se fosse lançado o Sonic Crackle Seria sim o jogo do Sonic Então essa teoria está certa Tails, na verdade, deveria ser uma tartaruga robô? Uou! What? Isso aqui é uma parada que só foi confirmada Sabe, ano passado, né 2020 Quando o Tails começou a ser projetado pro jogo do Sonic Na verdade, foi tipo com a equipe americana Eles tiveram pouco tempo pra trabalhar no jogo do Sonic Por isso que ele tem, tipo Várias betas vazadas Várias fases canceladas É muito louco ver que a SEGA foi fazer o Sonic 2 às pressas E como eles queriam colocar um companheiro pro Sonic nesse jogo Os artistas que estavam trabalhando nesse jogo Eles fizeram vários conceitos de quem seria Tipo, um bom parceiro pro Sonic nessa história E olha só Quando o Sonic surgiu pra ter um parceiro Uma das ideias era uma tartaruga robô sim Uma tartaruga que tinha um corpo modular E ela conseguiria mudar a forma pra ajudar o Sonic Ajudando a passar sobre espinhos Voando Ou até mesmo sob a água Tem noção, cara Que isso acabou até sendo o papel do Tails Vindo, sabe, bem depois Mas a ideia era ter uma tartaruga robô sim Tanto que Se você for olhar o design dela Lembra bastante de uma tartaruga badnik Que aparece lá no final do jogo Mas sim Isso foi confirmado recentemente Sonic 2 teria um spin-off Chamado Segipede Cara Isso sim aconteceu O lance é que Existiu, sim, muito arquivo perdido Do final do Sonic 2 E como os jogos estavam vendendo bastante Um cara começou a trabalhar, sabe Num projeto, um protótipo chamado Segipede Pra expandir a história com os vilões do Sonic Segipede seria tipo uma espécie de centopeia badnik e tal Que teria uma alta velocidade Como se estivesse andando sobre rodas E é engraçado que o protótipo desse jogo Mostra uma gameplay basicamente Funcionando em cima de fases canceladas do Sonic Tem essa fase aqui Que a Hidden Palace é igualzinho Funciona bem E tem outras que Sabe, me fazem pensar Se a Hidden Palace foi usada Pra fazer, sabe Essa fase de testes pro Segipede Essa outra seria uma fase perdida também Tipo a Cyber City A famosa Genocidio City Bom, não sabemos Mas esse jogo foi apresentado E também foi cancelado Sonic 2 teria viagem no tempo Igual o Sonic CD? É, é Sim, teria É engraçado ver que dois jogos Teriam, sabe Viagem no tempo Ao mesmo tempo O Sonic CD Que saiu um pouquinho depois do Sonic 2 O lance é que o Sonic CD Ele tem a viagem no tempo Que é, sabe Passando no meio da fase Você passa por aquelas placas Do nada você tá no portal pro futuro ou passado No caso do Sonic 2 seria diferente Você não tem a viagem no tempo jogável lá Você teria, na verdade Passando de um ato pro outro Saindo do passado pro futuro Sabe O ato 1 e 2 Seria mais ou menos assim Tanto que em várias, sabe Vários rascunhos Mostravam que você teria Tipo ilhas do jogo Áreas diferentes E... E um esquema de mundos Meio parecido com O Sonic 1 do Master System Ok Essa ideia ficou pra lá, né Mas vários rascunhos E teorias mostram que A Wood Zone, por exemplo Que é uma fase que está na beta Do Sonic 2 Seria tipo o passado da Metrópole E até que faz sentido Porque o design e obstáculos Nessas fases São bem parecidas É mesmo, é? Sonic CD seria o verdadeiro Sonic 2 É Isso é verdade Não, nada a ver, irmão Quando o Sonic 1 do Mega Drive Fez aquele sucesso Sabe A ideia da SEGA Era fazer vários jogos Principalmente a cada ano Você viu aí 91 saiu o Sonic 1 92 saiu o Sonic 2 E os anos foram passando Um a um Saindo o jogo Até mais de um jogo por ano, né Porque o Sonic 3 E o Sonic Knuckles Saíram no mesmo ano de 94 Lance dessa história aqui E o Sonic CD Foi o primeiro jogo apresentado Pra ser uma sequência direta Do Sonic 1 do Mega Drive Se você for olhar Os sprites até são parecidos O problema É que ele estava sendo feito Pro, sabe Pro SEGA CD Que era um acessório Que você encaixava no Mega Drive E ele, sabe Tinha um poder de processamento maior Rodava vídeo E lia CD, claramente O grande desafio Era lançar no ano de 92 Um ano após O lançamento do Sonic 1 do Mega Drive Como a SEGA viu Que isso iria, sabe Demorar muito Eles criaram uma equipe Lá nos Estados Unidos Pra fazer as pressas do Sonic 2 Por isso que ele é muito parecido Em gameplay com o Sonic 1 E ao mesmo tempo Ele tem muito conteúdo descartado Porque se ele tivesse um tempo Pra lançar igual o Sonic CD Ele sim Teria, tipo Muito mais fases Agora Por que o Sonic CD Era o verdadeiro Sonic 2? Simples Foi apresentado dessa forma Já que ele foi o primeiro jogo Que as revistas tiveram acesso E que apareceram em eventos Depois do primeiro Sonic do Mega Drive Por isso que tem essa confusão Mas sim Se o Sonic CD Tivesse sido feito a tempo É bem capaz Do Sonic 2 Nem ter sido lançado Ainda bem que atrasaram Sonic 3 e Sonic Knuckles Era na verdade Um único jogo Isso Já tá Bem claro, né Os dois jogos Se complementam Como se fosse Tipo uma DLC Um do outro Porque você tem o Sonic 3 E o Sonic Knuckles As fitas conseguem encaixar Literalmente Uma na outra E você joga a versão completa Do Sonic 3 e Knuckles O jogo Ele foi planejado Pra ser apenas um só Segundo a SEGA O jogo Ficou grande demais Pra um cartucho Então resolveram dividir em dois Só que você Assim Minha opinião Eles viram Eles viram Que o jogo ia vender Pra caraca Então dividir em dois Porque o cara Que ia comprar o Sonic 3 Ia sim comprar o Sonic Knuckles Eu sei Eu faria Você também Então foi isso que aconteceu Quando você vê Os protótipos do jogo Principalmente esses Que teve envasamentos recentes Onde até o Knuckles Tá diferente Cara, dá pra ver Tá lá O fases do Sonic Knuckles Estão no protótipo Da fita do Sonic 3 Ou seja Era pra estar As fases lá Todas juntas Num cartucho só Era só um lançamento Enfim A SEGA resolveu Fazer o jogo Em duas partes Sonic clássica O passado Do Sonic moderno Não sabemos se isso vai continuar ou não Quando o Sonic geração saiu Tava na cara Que o Sonic clássico Era a infância Do Sonic moderno Só que a SEGA Deixou isso de lado Na verdade Isso fica bem confuso Porque se você pega Tipo manuais americanos Pô, na era Mega Drive O Sonic tinha 16 anos de idade Aí você pega o manual Do Sonic Heroes O Sonic tem 15 Tipo, ele fica mais novo Ah, ele envelheceu Ficando mais novo No caso do Benjamin Button Aqui O lance é que o Sonic Teria sim Uma infância Seria a versão Do Sonic clássico Isso ficou claro O Sonic geração Tá lá Tá bem na cara Tanto que naquele final Você tem o Sonic Sabe O Sonic moderno Falando pro Sonic clássico Que o futuro dele Vai ser incrível Mesmo sabendo Que ele vai virar O Sonic Bull E o Sonic 2006 Mas é aqui É aquela despedida Agora Quando você chega No Sonic Forces Você tem Essa cena Era só o Tails Não ter dito nada Que ficaria perfeito Aí ficou a confusão Se o Sonic clássico Tá em outra dimensão Enfim Não dá pra saber mais Por favor O Sonic clássico O Sonic clássico Tem que ser o Sonic Sabe a infância dele Robotnik é o verdadeiro nome E Eggman é um apelido Sim, isso é uma verdade Quando você conhece o Sonic Na era clássica Tipo, tudo que chegava pra gente Falava que o nome dele era Robotnik Aí você viu o Sonic X Jogou os jogos modernos E percebeu que chamavam de Eggman Então, vou explicar Nos Estados Unidos Sempre chamaram ele de Robotnik Porque o nome Eggman Ficava meio tosco No Japão Chamavam sempre de Eggman Porque esse era o nome lá Quando chegou a era Adventure Eles resolveram, sabe A fazer uma união Dessas duas histórias O primeiro encontro Que você tem Do Robotnik E o Dr. Eggman Lá no Sonic Adventure É explicado Que o Dr. Robotnik É o verdadeiro nome E o Dr. Eggman É o apelido Que o Sonic e o Tails Deram pra ele Pra zoar com a forma oval Que ele tem no corpo É isso Sim, o nome do Robotnik Sempre foi Robotnik Ele é só Se não é um ovo gigante Que fala Eu sou o Dr. Robotnik O maior Ex-cientista do mundo Sonic Jam Era o protótipo De Sonic Adventure Cara, isso é verdade É engraçado Mas é Tipo, Sonic Adventure Era pra ser tipo Um RPG do Sonic Com histórias baseadas Nos manuais De Sonic 3 Knuckles Ok Ele ficou lá Ficou em conceito Só que Eles não queriam fazer um RPG Resolveram fazer um novo jogo Um jogo Que era O Sonic Adventure Só que a ideia Era sair pro Saturn Mas como o Dreamcast Estava muito próximo Já de sair Ele já estava sendo feito O que já estava sendo desenvolvido Acabou virando Na verdade O Sonic Jam Que é aquela coletânea Dos jogos do Sonic Do Mega Drive E aquele mundo Que é um mundinho lá 3D Onde você tem uma Animação de movimento Que de certa forma É parecida com Do Sonic Adventure Só que é aquilo É limitado No Sega Saturn Tanto que Se você for olhar As animações Do Sonic No Sonic Jam É muito Digamos assim Muito bem melhor De trabalhar Do que no Sonic Adventure Pra você ter uma danção Mas é aquilo São adaptações Mas sim O Sonic Jam Era uma espécie De protótipo jogável Do Sonic Adventure Apesar de que Não tem nada Da história Do Sonic Adventure Lá A transição Do Sonic Clássico Para o Moderno Aconteceu apenas No Sonic 4 Pois é Muita gente acha Que é o Sonic Adventure Mas não É o Sonic 4 sim A descrição principal Do jogo é A sequência direta Do Sonic 3 Ok? É isso que o jogo Dá a entender Mas Se você fica confuso Com linhas do tempo Dou a dica pra você Tem um vídeo aqui Da Timeline Onde eu explico Que o Sonic Geração Criou a ruptura Onde cria duas linhas Do tempo alternativa Então Sabe O Sonic Clássico Vai parar No Sonic 3 Mas ele não é o mesmo O Sonic vai parar Do Sonic Mania Talvez Sabe A primeira transição Oficial Que você tem Do Sonic Clássico Para o Sonic Moderno É no Sonic 4 Tá? Já que ele é uma sequência Direta do Sonic 3 E por ser uma sequência Direta e não ter Nenhum jogo entre eles Você vê Que do 3 pro 4 Ele sai do clássico E vai pro Moderno Agora eu só queria ver Como o Sonic Moderno Vira o Boom O Sonic já foi marrom Não tinha velocidade E ele criou O Dr. Eggman É cara A SEGA já oficializou Uma origem pro Sonic Que era assim mesmo O Sonic era um ouriço Que basicamente Não tinha nome Ele cavava a chão E de repente Foi parar Num laboratório De um doutor bonzinho Que estudava As esmeraldas do caos E o seu nome Era Quinto Bor Esse cara Era o Robotnik É só colocar Quinto Bor Ao contrário Vira Robotnik Em um dos experimentos Ele conseguiu Ganhar essa cor azulada Atingindo uma velocidade Absurda Virando o Sonic E num acidente De refrigerante Com ovos E uma reação química Causada com a Explosão de energia Das esmeraldas do caos O Dr. Kintobor Virou o Dr. Robotnik E ele se jurou Vingar Querendo usar todo o intelecto Para dominar o mundo E adivinha Quem causou o acidente Foi o próprio Sonic É isso aí cara O Sonic criou o Robotnik E tudo que tem de ruim No mundo do Sonic Causado pelo Dr. Eggman Foi causado por ele mesmo Já que o Sonic Criou o Dr. Robotnik Então o Sonic É o verdadeiro vilão De toda a saga Ah gente Isso aqui é tipo O iceberg do Sonic E olha que dá Sabe Tem muito mais teorias aqui Eu nem cheguei a falar De Creepypastas Mas tem muitas coisas ainda Que ficam na dúvida Se são oficiais ou não Enfim Eu acho que esse vídeo aqui Vale até mais Porque ficou grande Pelo menos eu foquei Muito mais no Sonic clássico Agora Seria legal falar Do Dreamcast Moderno E a era pós-geração Porque tem muito mais aí Um buraco muito maior Que você pode encontrar Enfim É isso Fiquem aí por aqui Muito obrigado Valeu Fui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau